Quase 40 mil contribuintes já receberam o carnê do Imposto Predial, Territorial e Urbano, IPTU, referente ao exercício deste ano. De acordo com o Instituto Nacional de Preço ao Consumidor, o imposto foi corrigido em 7,26%. Já foram postados pelo Banco do Brasil, todos os contribuintes já devem ter recebido ou estarão recebendo nesses próximos dias. Houve uma correção pelo INPC de 7,26%, que é do período de um ano. Segundo o secretário, os contribuintes em dia com a Fazenda Pública até dezembro de 2008 receberam um bônus de 10% no valor total do imposto. Justamente, a administração resolveu prestigiar aqueles que andam em dia com a Fazenda Pública Municipal. Então, aqueles que estiverem em dia, que estavam em dia até 31 de dezembro de 2008, receberão um bônus de 10% já inserido no carnê para pagamento. Para o contribuinte que deseja fazer o pagamento à vista, terá desconto de 5% e aquele que estiver atrasado com o IPTU pode optar pelo parcelamento da dívida. Pode procurar a Fazenda Pública, renegociar e os seus débitos poderão ser parcelados em até 36 vezes.